É que hoje pela manhã, enquanto eu fazia pesquisa aqui pra esse episódio, eu assisti esse clipe especificamente de coração pelo DVD Show de Bandas da Usa Discos com a Helena Pellins ali em 2003 fazendo a frente da banda, né? Ah, eu tinha me esquecido que o tecladista do Rota nessa época colocava um perna longa na frente, olha só que maravilha. Enfim, a Helena, eu acho que aqui a gente tem que colocar um ponto importante sobre a questão do artista, né? As bandas sempre tiveram uma preocupação, acho que muito grande, com a qualidade musical, com a qualidade técnica de som e tudo mais que são questões muito importantes, né? Sempre de se fazer, então a questão vocal do vocalista sempre foi muito buscada. As bandas, no geral, sempre buscaram mais a qualidade musical do que a qualidade de produto de entretenimento nesse sentido. Assistindo ali a performance da Helena à frente do Rota Luminosa lá em 2003, a gente vê que a gente tem ali uma artista, de fato, né? Ela tem uma comunicação com o público, uma comunicação com a câmera, ela tem uma comunicação a partir daquilo que ela fala também. Então, num meio que hoje ainda parece ter dificuldades em muitas frentes aí, em muitos vocalistas, de uma expressão artística também, de uma interpretação, no sentido mais literal da palavra, de colocar interpretação naquilo que se está cantando, né? Embora eu ache que as bandas têm percebido isso e têm desenvolvido essa habilidade nos últimos anos, a gente vê ali uma artista muito completa, uma artista muito segura, de muita confiança à frente do Rota Luminosa. Nessa performance específica de coração, que é desse print, inclusive, que eu estou trazendo para vocês, nós temos a Helena no estado da arte do seu talento aí, lá naquela época de 2003. Então, ela era já, nessa época, um ponto fora da curva dentro do segmento de bandas. E que bom que a Helena está voltando agora para os palcos, junto com Volney Bianchini, banda Dona Maria está vindo aí, mas Helena e Volney Bianchini são duas lendas do bailão, e por mais que, talvez, estejam em um momento de vida diferente e buscando menos quantidade e mais qualidade de shows, que bom que eles estão de volta para presentear a nação baileira com esse talento que eles têm. Porque nos últimos 20, 25 anos, a Helena, com certeza, não parou de fazer música, né? Trabalhou na Rádio, trabalha, inclusive, na Rádio Vale Feliz. Ela segue compondo muito com muitas bandas e tudo mais, e segue cantando muito, segue cantando com muita qualidade. A Helena fez backing vocal para muito disco da história das bandas, a Helena fez muito festival, fez muito baile. Então, ela é uma profissional que tem uma história muito forte na música e muito variada, né? E, principalmente, uma presença de palco luminosa, como era o Rota Luminosa nessa época aí, que encantava por onde passava. O comentário que se ouvia muito nessa época de quem gostava de música, de quem gostava do bailão, é que o Rota Luminosa era uma experiência completa, era um grande show de se acompanhar. Não era só uma banda tocando, era um grande show de se acompanhar. E eu acho que é isso que as bandas têm que buscar cada vez mais para se firmar no cenário como grandes artistas que são. São grandes artistas, são grandes músicos, faltam cada vez mais. E eu acho que tem, o pessoal tem corrido atrás disso, melhores frontmans, melhores vocalistas, melhores artistas que estejam ali na frente para levar o povo, mas também para criar uma identidade forte com a banda. E a Helena Pelens é uma figura que fazia isso muito bem lá nos anos 2000. Se eu puder traçar um paralelo de quem está iniciando a carreira nesse momento, ou está aí em momento de carreira, de performance, que seja legal também de afirmar, eu traria aqui a Franci Bandeira, que para mim ela me lembra muito... Eu consigo transpor, me parece, o talento que a Helena tinha à frente do Rota Luminosa nesse início do trabalho dela, lá nesses nove anos de trabalho dela no Rota Luminosa, para o que a Franci Bandeira faz na Banda 10 hoje. Porque ela é muito ligada, dá para ver que ela é muito ligada em todo o entorno do que envolve. Na parte de figurino, na parte vocal, na parte de interpretação. Quando ela faz um clipe, principalmente, a interpretação entrega muito também. Vi um clipe recentemente da Banda 10 também, em que a Franci Bandeira faz dancinha de TikTok para o refrão. Será que todas as bandas estão pensando nisso? Estão pensando no contexto geral do que pode ser feito à frente de uma banda e para se consolidar ali aquele nome no mercado e se diferenciar das outras bandas? É uma questão importante. Mas aqui fica também o meu registro de fã da Helena Pellens, do trabalho dela, que acho que é um trabalho que é muito importante na história das bandas, tá certo? Bem como, já falei anteriormente, do Marconi e o trabalho que ele trouxe, de uma forma geral, desde o tempo dos atuais. Acho que vale muito a gente ressaltar esses profissionais que levam o bailão a sério já há 20, 30 anos. Muito legal. Muito bem, gente. Então, acho que era isso. Obrigado pela companhia de vocês. Quem for assistir isso mais tarde, estamos à disposição aqui também para tirar as dúvidas de vocês. Eu preciso também de contribuições, porque eu mesmo tenho dúvidas dentro do segmento. Então, tragam aqui os comentários, aquilo que for possível para complementar a história das bandas. É muito importante a gente trabalhar junto nesse sentido. Tá certo? Um abraço para vocês. Muito obrigado pela companhia. A gente vai ficando por aqui. Até sábado que vem. Durante essa semana, a gente vai partindo esse conteúdo aqui em várias partes. E na semana que vem, nós estaremos de volta. Acompanhem também lá no YouTube, não. No Instagram e no TikTok. A gente vai estar por lá com mais conteúdo. Tá certo? Um abraço para vocês. Até a próxima. Valeu. E aí E aí E aí